Atenção Joara e região, dia 5 de agosto, é a mega inauguração da primeira loja oficial de instrumentos musicais e acessórios, a musical, mega promoção de inauguração, violão a partir de 189, guitarra a partir de 389, Playstation 2 desbloqueado com 10 jogos e 2 controles, cobrimos qualquer oferta, DVD portátil só 379, a musical, bateria RMV Crossroad com 40% de desconto, câmera digital Samsung 14.2 megapixels só 369, viola Janine a partir de 349, dia 5 de agosto, mega inauguração, a musical, instrumentos e acessórios, toda loja em 6x sem juros no cheque ou no cartão, cobrimos qualquer oferta, a musical, 3556-1181, Avenida Rio Arinos 410W, ao lado do escritório Carlos Sirena.